e salve amigos fabrício falando como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim bem pessoal eu tenho dois anos de experiência com um canal no youtube eu tenho já um ano de experiência com alunos que eu dou aula alunos de mentoria que eu dou aula eu já sei como é que funciona virou o mês agora de fevereiro para março começa o desespero tá porque porque se você operou um único mini contrato de day trade no ano passado no ano de dois mil e vinte e um você é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda esse ano e declarar é os seus resultados de day trade se você fez uma única operação você é obrigado se você fez várias operações e teve prejuízo não ganhou nada você é obrigado entregar a tua declaração de imposto de renda não adianta se você não entregar o teu cpf vai ser bloqueado aí bloqueia todas as tuas contas no banco bloqueia todos os teus cartões de crédito vira olha um problema do tamanho do mundo pessoal para você resolver tá muitas pessoas têm dificuldade ainda para fazer os cálculos para fazer o acompanhamento do imposto de renda eu já há algum tempo vem indicando para vocês um programa que eu estou utilizando que é o rpf bolsa e que inclusive eu estou utilizando ele para poder mostrar para vocês porque eu não faço o meu imposto de renda pessoal eu tenho empresa eu tenho é pessoa jurídica então quem faz o meu imposto de renda é o meu contador eu não tenho condições de fazer as minhas declarações até porque eu tenho empresa tá mas para você pessoa física que vai declarar as tuas operações no teu cpf você pode fazer isso sozinho e com esse problema esse programa que eu indico para vocês fica muito fácil que que você deve fazer todo sábado hoje é sábado tá eu recomendo que você faça uma vez por semana você pode fazer uma vez por mês mas eu gosto de fazer todo sábado então é eu venho aqui olha por exemplo na btg que é onde eu tô operando a conta aqui do projeto start tá aí eu venho histórico documentos notas de corretagem todas as corretoras é igual pessoal você vai até a área onde você vai buscar as suas notas de corretagem da semana vamos pegar lá as notas da bmf que são as das operações minhas de day trade últimos cinco dias filtrar ok aí sei que eu quero da última semana olha já apareceram aqui as cinco notas tá vendo olha é dos cinco dias de operações dessa semana para fabrício precisa baixar todas as notas aqui não você vem aqui olha solicitar todas as notas listadas aí ele vai te dar numa nota só todas elas tá todas elas vêm no mesmo pdf pessoal baixa esse pdf e agora a gente vai importar esse pdf dessas notas de corretagem pode ser uma por uma ou pode ser numa só da semana toda como eu solicitei tanto faz agora a gente vai importar esses esse pdf pro programa e rpf bolsa vamos lá e aqui pessoal já estou com o programa aberto no meu computador eu venho em importar notas aqui é importante que você coloque o os três primeiros números aí do cpf porque às vezes pessoal esse pdf de nota de corretagem ele acaba vindo é bloqueado protegido tá então é importante que você você é é coloque ali os três números do teu cpf já identifiquei aqui eu procurei aqui eu baixo sempre nessa pasta notas é esses pdf você clica em cima do pdf aqui olha e clica em abrir ok o programa já está fazendo a leitura do pdf a gente aguarda alguns minutinhos é rapidinho ó foi lá cinco páginas tá ok depois que ele já é aqui ó depois que ele já baixou as notas de corretagem olha aqui que a gente faz a gente vem aqui em então clique aqui para concluir a importação clica aqui confirmar ok ele já tá fazendo agora a atualização do sistema e aí ó seguimento bmf ordens importadas com sucesso você dá um ok pode fechar aqui esta esta janelinha e já estamos com o nosso programa atualizado e aqui olha pessoal que bacana você clicando aqui no nos resultados ele já tem ele vai fazendo todos os cálculos o que você tem de ganho ganho bruto desconta despesas desconta registra emolumentos taxas de corretagem imposto de renda retido na fonte ele vai descontando pessoal e te dando os ganhos líquidos então nessa conta por exemplo aqui do projeto start olha eu tô com ganho líquido aí hoje de trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos então é de trezentos e noventa e nove de ganho bruto ele já calcula o líquido aqui ó trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos nessa conta aqui nesse mês é um negócio bacana pessoal no final do mês ele já faz os cálculos de impostos para você pagar já emite darf para você efetuar o pagamento tudo automaticamente o único trabalho que você tem que ter é importar as suas notas de corretagem para o programa como eu fiz hoje só isso o resto o programa faz tudo sozinho e aqui olha pessoal eu vou deixar dois links para vocês na descrição desse vídeo um deles é do manual do usuário deste programa do irpf bolsa tá é e eles falam aqui eu até acho muito interessante o comentário que eles falam olha conhecem detalhes como operar o sistema e como bônus aprenda mais sobre bolsa de valores o manual deles é um curso pessoal você aprende tudo sobre tributação de bolsa é lendo este este manual ele é completo tá aqui ó importação de notas de corretagem foi o que nós estávamos fazendo hoje ele explica direitinho como você importar tá é muito bom muito completo e vou deixar um outro link para vocês também importante e este é o segundo link pessoal que é para você conseguir um cupom de desconto porque é muito barato esse programa ele custa acho que 90 reais se eu não estou enganado por ano para você utilizar e ainda tem um cupom aqui de desconto para você está com um desconto de 10 por cento então você adquirindo o programa através deste link que eu estou passando para você você ainda consegue um desconto acima do programa que já é muito barato ok meus amigos e para finalizar você pode usá-lo de forma retroativa ou seja fabrício eu operei o ano passado no mês de agosto setembro outubro e novembro tive prejuízo agora não sei como é que eu vou declarar você pode assinar o programa e você pode importar as suas notas de corretagem lá do ano passado para o programinha fazer os cálculos tudo direitinho para você se você tiver imposto a pagar ele vai já é fazer a o o lançamento das darf tudo direitinho para você é deixar o teu imposto de renda redondinho sem ter problemas aí com a receita federal e mesmo você que teve prejuízo você tem que declarar não esqueça disso tá legal então é se prepare adquira esse esse programa estudo manual e faça tudo direitinho para evitar problemas valeu pessoal espero que a dica aí é te ajuda de alguma forma deixa você um grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau tchau